DJ Rio do Marley Não me guardei, todo pra noção Comentos e paixão no coração Para me falar que até você Tem o tempo pro tempo, sem emoção Você vem, vem e abraçando Ser todo teu e sempre serei Vou viver sempre ao lado seu Meu coração tem só teu Chegou! Então me guardei, todo pra você Comentos e paixão no coração Para me falar Que até você Dei um tempo pro tempo Sem emoção Você vem Vem me abraçar Sou todo teu E sempre sei Vou me ter Sempre amado seu No meu coração Tem só teu Galera da Policlínica Portês Abençoe do meu parceiro Valci Prontão na viva Trouxe meu amigo Cássio Prontão na viva Meu parceiro pelo CD Vinícius C10 na força pena Você me danou Você me provoca Sei que você é doer Só pra mim Quero só você O resto não importa Passa do seu jeito O garoto Você sempre é assim Como você Todo tempo ao teu lado está Como você Você só eu sei a missão Como você Todo tempo ao teu lado está Como você Você só eu sei a missão Como você Galera da Antigação E da Alimentação E da minha também Frigão Marcos Meu parceiro Marcelão Ideal Magazine Eu sei que você é o Senhor Eu sei o Senhor Você toda doer Você me provoca Sei que você é doer Só pra mim Quero só você, o resto não importa Gosto do seu jeito, quero ver ser sempre assim Com você, todo tempo ao teu lado está Com você, o seu sonho se realiza Com você, todo tempo ao teu lado está Com você, o seu sonho se realiza Com você, todo tempo ao teu lado está Com você, o seu sonho se realiza Com você, todo tempo ao teu lado está Com você, o seu sonho se realiza Com você, o seu sonho se realiza Com você, o seu sonho se realiza Eita, singão! Verdadeiro amor sem ti Você não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou, não me amou Eu vou buscar outro amor Já cansei de arriscar, vacinou Vou encontrar alguém pra me amou, não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou Não me amou, não me amou, não me amou Não me amou, não me amou Sucesso! Bora, calvinho! Alô, bate! Você não me amou, não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou Eita, galera! Você é fruta nativa aqui no Poço do Boi Se você quiser o meu amor, danadinha Se você quiser o meu amor, danadinha Venha pra cá Vamos amor, vamos amor, danadinha Vamos amor, vamos amor Eu anomenci, gente, dá um beijo, vamos namorar Você vai gostar, você vai gostar Não tem jeito não, o meu coração vai se apaixonar Ba, 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 ba Danadinha Da, ba, 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 ba Danadinha Se você quiser o meu amor, danadinha, venha pra cá Eu prometo dar o meu calor, foforinha, na hora H Se você quiser o meu amor, danadinha, venha pra cá Eu prometo dar o meu calor, foforinha, na hora H Vamos amorar, vamos amorar Meu maior desejo é te dar um beijo e vamos namorar Você vai gostar, você vai gostar Não tem jeito não, meu coração vai se apaixonar Tá, dá, 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 dá... Danadinha, dadadadadada Danadinha, dadadadadada Essa é pra galera recordar! Danadinha, dadadadadada Vida vestigem ao olhar Seu lindo rosto, senhorita E aí você não, não desejará Deixar tua boca bonita Fico ofegante ao sonhar Com seu carinho e sua atenção Me apaixonei, você ninguém acredita Ouçar o toque do meu coração Tiquindão, dão, dão, vai! Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, 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 dão Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é tudo em minha vida Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você é tudo em minha vida Você é tudo em minha vida Tiquindão, dão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Meu parceiro pinta é pedra com a gente Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, 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 dão Me dá vestigem ao olhar Seu lindo rosto, senhorita É impossível não desejar Beijar tua boca bonita Fico ofegante ao sonhar Com seu carinho e sua atenção Me apaixonei Você tem que acreditar Moça o toque do meu coração Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão Tiquindão, dão, dão, dão Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Isso é bom, animais Senhorita, senhorita Você é tudo em minha vida Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, senhorita, você é tudo em minha vida Sucesso, fruto, nativo, lançamento, a onda agora é Soca de frente E olha que essa dança é massa E a mulherada, a bicha apaixonada, pira Quando olha a banda, porque essa dança é massa Quando olha a banda, porque a galera pira Quando olha a banda, toca E o bicho vai pegar Vamos fazer diferente Vamos fazer o Soca Soca aí de frente Ei, chega bem pra cá Vamos fazer diferente Vamos fazer o Soca Soca aí de frente O Soca, o Soca Soca aí de frente O Soca vai O Soca, o Soca é em momentim O Soca, o Soca Soca aí de frente O Soca, o Soca Sucesso, fruto, nativo! E olha que essa dança é massa E olha que essa dança é massa E a mulherada, a bicha apaixonada, pira Quando olha a banda, toca E essa dança é massa Quando olha a banda, toca A bicha apaixonada, pira Quando a mulherada dança Ei, o bicho vai pegar Vamos fazer diferente Vamos fazer o Soca Soca aí de frente Ei, chega bem pra cá Vamos fazer diferente Vamos fazer o Soca Soca, Soca Vai, vai! O Soca, o Soca Soca aí de frente O Soca vai O Soca O Soca é em momentim O Soca, o Soca Soca aí de frente O Soca, o Soca Balança, 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 balança É a fruta nativa Ô, 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 ô Balança aí, balança aí, balança aí É o Vivação pra galera balançar E o parceiro é Nelson Clóvis É forroção Essa menina é gostosa demais Ô, bateu na frente Ela quer atrás Chega mais perto Só pra ver Ô, bate do moleque Só pra ela aprender Chega mais perto Só pra ver Ô, bate do moleque Só pra ela aprender Ô, bate, ô, bate Ô, bate do moleque Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate no moleque Bate, bate Essa menina é gostosa demais, o batom na frente, ela quer atrás Chega mais perto, só pra ver, o batom na frente, só pra ela aprender Chega mais perto, só pra ver, o batom na frente, só pra ela aprender O batom na frente, o batom na frente, o batom na frente, o batom na frente O batom na frente, o batom na frente, o batom na frente, só pra ela breathe Balança, balança, balança Quando ela chega na balança a galera vai com pau Ela tira um dela, é fenomenal Ela pensa, ela não se o campeão de a mão Quero pegar, eu quero passar na mão Quando ela chega na balança a galera para pra olhar Eu já falei que a gatinha é toda boa e todo mundo quer pegar Quer pegar E ela é gostosona Toda metidona É puro tesão Essa menina é um avião Essa gata não ganhou, ela é atal Essa gata não ganhou, ela é atal Essa gata não ganhou, ela é atal Eu disse, ela é gostosona Toda metidona É puro tesão Isso é fruta latina Bora mexer, bora mexer Tome forró, tome Quando ela chega na balança a galera vai com pau Se não houver ela é fenomenal Ela pensa, ela não se o campeão de o violão Ela vai dar, eu quero passar na mão Quando ela chega na balança a galera vai com pau Eu já falei que a gatinha é toda boa e todo mundo quer pegar É pegar E ela é gostosona Toda metidona É puro tesão Essa gatinha é um avião Essa gata não ganhou, ela é atal Ela é gostosona Toda metidona É puro tesão Galera de Tipiras Está com nós aí O parceiro Samuel Medosa O parceiro branco do Gesso Forração menina Jogando mais sucesso aí Epa Isso é fruta latina Para a galera Demaceira Jossemias Eu convidei uma galera Pra nós tomar uma Tomei duas Tomei três Tomei quatro Cinco Seis Na minha mesa Tá bom demais Tá bom demais Pode ganhar cerveja É de buisqueais Na minha mesa Tá bom demais Pode ganhar cerveja Pode ganhar cerveja É de buisqueais Já tem gente Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente Bebo Galera, pra nós tomar uma, tomei duas, tomei três, tomei quatro, cinco, seis Na minha mesa, tá bom demais, vodka, cerveja, é de whisky e ice Na minha mesa, tá bom demais, vodka, cerveja, é de whisky e ice Já tem gente bebo, já tem gente bebo, já tem gente bebe, bebe, bebo Já tem gente bebo, já tem gente bebo, já tem gente bebe, bebe, bebo Bora meu parceiro, o Pipe Pedra, meu parceiro Santana, tá com a gente É show, show, show É fruta nativa Eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Mas quando você encontra, a gente se encaixa Você tá namorando, a gente se encaixa Você tá se beijando, a gente se encaixa Você tá se amando, a gente se encaixa A lá, estrega, 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 estrega na bolacha A lá, estrega, estrega, estrega na bolacha A lá, estrega, estrega, estrega na bolacha A lá, a lá, estrega, 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 estrega na bolacha A lá, estrega, estrega Abraça a galera da Lagoa do Bó, está aí Bora se bala, bora mexer Abraça aí pra galera do Ximara Eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Mas quando você encontra, a gente se encaixa Você tá namorando, a gente se encaixa Você tá se beijando, a gente se encaixa Você tá se amando, a gente se encaixa Estrela, estrega, estrega na bolacha 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 Estrela, 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 estrega, estrega na bolacha Estrela, 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 estrega na bolacha Vem me namorar, me acariciar, vem pra me amar Vem me acender, vem me dar prazer, eu sou todo teu, teu amor é meu Eu preciso de você, vem ficar juntinho a mim, eu não posso mais ficar sozinho assim Abraçado o Marcelo Círio, Chapada da Alegria, Neta Paimba, Uênia, Mayara, com a gente Diego Duatini, Wilde, que beleza É fruta latina, galera Abraçado o Marcelo Feliciano Júnior Alô, Benilson, rapaz, tá no meio da galera Essa ali é a segurança da galera juntamente com meu parceiro Braguinha É o cara, o Braguinha Mais um, mais Gostoso demais em ter você E podem dizer que te amou Na magia do amor, nós se envolver com emoção Isso é coisa do coração Isso é coisa do coração Esse corpo, o moreno, que mexe e balança comigo E me deixa assim, sem proteção Nesse rala e rola de bolso até abraça E me fala assim, amo você Oh, morena, você tem beijo meu Toma conta do meu coração Toma conta do meu coração Oh, morena, você tem beijo meu Toma conta do meu coração Com muita emoção Abraçado o Marcelo Cássio Clínica Rodimaxi É show! Opa! Ah, ah Gostoso demais em ter você E poder dizer que te amou Na magia do amor, nós se envolver com emoção Isso é coisa do coração Isso é coisa do coração Esse corpo, o moreno, que mexe e balança comigo E me deixa assim, sem proteção Nesse rala e rola de bolso até abraça E me fala assim, amo você Oh, morena, você tem beijo meu Estrela do céu Toma conta do meu coração Toma conta do meu coração Oh, morena, você tem beijo meu Estrela do céu Toma conta do meu coração Toma muita emoção Oh, morena, você tem beijo meu Estrela do céu Toma conta do meu coração Toma muita emoção É a fruta nativa! Bora, Carla, Patrícia! Que beleza! É a fruta nativa, galera! Chega, Mari! Tô chegando! Sucesso! Fruta nativa! Como é bom saber que alguém te ama Me ama Dividir todo o calor dessa chama Chama Tô com a corda toda Eu quero me esvalhar Deixa tudo acontecer A noite já chegou Deixa o dia arraiar Deixa tudo acontecer Eu vou tomar um corre de amor 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 Chão! Alô, Santana! Fruta nativa! Bora, Pat! Como é bom Saber que alguém te ama Me ama Dividir todo o calor dessa chama Me chama Tô com a moda toda Eu quero me esmaiar Deixa tudo acontecer A noite já chegou Deixa o dia arraiar Deixa tudo acontecer Eu vou tomar um corre de amor 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 Alô, Bebeto, já Bebeto com a gente Show de bola Galera de Tiveiras Fruta nativa É a surga É a fruta nativa Bora ver se a relação, menino Eu vou tomar um corre de amor Agora estou só Tá na cara, não dá pra esconder Eu sou você Eu sei, 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 sei Você não tem outro alguém Você não espera por mim Não importa, não é logo viver Você não tem muita boa aí Eu espero que ela não vem Ei, 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 ei Sucesso! Sucesso! Bora, Mauri! Se me convina, eu vou resistir Ei, ei, ei Sucesso! Meu amor Ei, ei Sucesso Entra o donatinho É pra dançar, é pra mexer Vai, 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 vai Vem Eu não tô com você, agora estou só Eu sou você, eu sei, sei, sei Eu sei, 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 sei lá tem outro alguém Eu sei, sei, espera, por mim Eu vou te ver, ele tá por aí Eu já ganhou, tô Aquele tempo que eu espero, ela não vem Ei, 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 ei As suas asas incomodam meu coração Ei, ei, ei Vão Não me passa Proxima Sim, sim, não vou resistir Ei, 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 ei Vou ver a mão pra mim, ô princesa Meu amor Ei, 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 ei É fruta, é fruta ativa Eu me passou pra galera Bola só e mexer Sucesso Eu sou eu Eu sou eu O parceiro Wilson Gabriel da Construção Está com nós aí As pirigades estão doidinhas Açaí dança o forró As pirigades estão doidinhas Açaí dança o forró Quando eu posso ir na maquiagem Essa música é melhor Quando eu posso ir na maquiagem Essa música é melhor As pirigades estão doidinhas Açaí dança o forró As pirigades estão doidinhas Açaí dança o forró Quando eu posso ir na maquiagem Essa música é melhor Quando eu posso ir na maquiagem Dessa vez, ei Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Vai! Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando E o parceiro Paulo Vitor Galera de São Paulo Está com nós O parceiro Fernando Janaro Comercial, dois irmãos Abração, meu rei Padrão, doutor Guilherme Oliveira As pirigades estão doidinhas Açaí dança o forró As pirigades estão doidinhas Açaí dança o forró Quando eu posso ir na maquiagem Essa música é melhor Quando eu posso ir na maquiagem Dessa vez, ei Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Vai! Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando Pirigitando, pirigitando E o nome de Scorb E o parceiro GNS Motos Só na melhor opção E o patrão Valdonis Cabelos No residencial Santa Reina está com nós Oh, mais um aí Boa! Lativa! 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 Bora, Bixê! Bora mais, foi! E na mão O golpe do isque Na missa é samba negado Eu não sou gordinho Mas também tenho a pegada Vivo todo no ouro E com bonito chamos A minha mania Fazer a impanção invejoso Eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada Quando me vê delícia Sou magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada eu pego E amanhã já querendo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada eu pego E amanhã já querendo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada eu pego E amanhã já quer de novo E na mão O golpe do isque Na missa é samba negado Eu não sou gordinho Mas também tenho a pegada Vivo todo no ouro E com bonito chamos A minha mania Fazer a impanção invejoso Eu sou gostoso Eu sou gostoso Eu sou delícia E a mulherada Quando me vê delícia Sou magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada eu pego E amanhã já quer de novo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada eu pego Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso Hoje a mulherada eu pego E amanhã já quer de novo Magrinho, delicioso Magrinho, delicioso E amanhã Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci, venha me buscar Vem, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar Que eu te conheci, eu me brinquei Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, vivi sem ti, mas eu resisti Vem, fica comigo, eu não aguento mais Só serve você, só serve você, só serve você Só serve você, não há de outra pessoa Só serve você, só serve você Só serve você, só serve você Só serve você, não há de outra pessoa Só serve você, só serve você Isso é forró, fruta da tinta Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, vivi sem ti, mas eu resisti Vem, fica comigo, eu não aguento mais Só serve você, só serve você Só serve você, só serve você Não há de outra pessoa Só serve você, só serve você Só serve você, só serve você Não há de outra pessoa Só serve você, só serve você E aí Bom! Prazer meu parceiro Paulo Vito Galera de São Paulo, com a gente E aí Bom! É! Sua! Meu parceiro Elton Papelaria Progressa, tá com nós Vamos lá! Só de mal, só de mal 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 Periqui tá no chão, periqui tá no chão Periqui tá no chão, periqui tá no chão Chão, chão Periqui tá no chão, periqui tá no chão Periqui tá no chão, periqui tá no chão Ei! Solte mal, solte mal Solte mal, solte mal Bora junto o paredão Solte mal, solte mal Solte mal, bora Félix Bora balança a budinha, balança a budinha Balança a budinha, balança a budinha Balança! Balança a budinha, balança a budinha Balança a budinha, balança a budinha Balança a budinha, balança a budinha Tá ganhando o bota morena, tá com nós aí Sucesso! Só de mal, só de mal 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 Ao vivo! É fruto nativo no Poço do Boi! Bora mexer, vai lançar forró! O parceiro Fernando de Janeiro Comercial dos Irmãos! Mais uma, galera! É show! Vai! Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Outro jeito de andar Sou cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Eu também me liguei Então eu te falei Com muito amor Vem, menina Vem, menina Vem, que eu tô que tô Mas, hein, menina Vem, menina Vem, me dê seu amor Vem, menina Vem, menina Vem, que eu tô que tô Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, me dê seu amor Vem, menina Vem,Welcome Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Quando passar por mim Outro jeito de andar Sou cego que não vê, não vê que você se apaixonou Eu também me liguei, então eu te falei, com muito amor Vem menina, vem menina, vem que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem me dê seu amor Vem menina, vem menina, vem que eu tô que tô Vem menina, vem menina, vem me dê seu amor Andressa, cheirão, que beleza Esse é o Tony Rossi, vai se preparando Agradecer a presença da galera da Jalo e Distribuidora Tá com a gente É show! Vai, vai! Bruta nativa Eita, banda feia boa! Vamos embora! Por que saiu assim de mim? Não sei Você mora em meu coração Me perdoe se algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que você é assim comigo? Consegui me ver na soledão Se crescendo, farei de tudo Para ter de novo o seu coração Vem menina, vem menina, vem menina 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 Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração E pelo esse algo errado eu fiz Não me deixei assim na mão Por que você é assim comigo Você que me vê na solidão Se você é assim do pare de tudo Para ver de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê 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 Alô, Chiquão! Chiquão e toda a galera do Truvama Azul com a gente! Ê, ê, ê! Galera de Timpiras! A gente se encontra hoje lá! E o point é Night Club! Já, 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 já! Tudo que sofri, já esqueci, oh right Tudo que vivi, não quero esquecer, não, 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 não Tudo que sofri, já esqueci, oh right Tudo que vivi, não quero esquecer, não, 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 não Momento inesquecível Não dá pra acabar Nada é impossível Pro nosso amor Oh right, oh right Oh right, oh right, oh right Oh right, oh right, oh right Oh right, oh right, oh right Uramai, orai-te, orai-te, orai-te Uramai, orai-te Tudo que sofri, já esqueci Tudo que devia, não quero esquecer Não, 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 não Tudo que sofri, já esqueci Tudo que devia, não quero esquecer Não, 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 não Momento inesquecível Não dá pra acabar Nada é impossível Pro nosso amor Orai-te, 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 orai-te Uramai, orai-te, orai-te Uramai, orai-te, orai-te Uramai, orai-te Orai-te, orai-te, Uramai, orai-te Valeu, gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Fique com Deus, galera Valeu, obrigado Obrigado de paração Bom retorno pra vocês Bom retorno pra vocês Bom retorno pra vocês